Do lado de fora, a imagem era da 5ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Nova Mutum atuando contra as chamas. Já do lado de dentro, essas são as imagens. Já são várias horas de muito trabalho da 5ª Companhia de Bombeiro Militar aqui de Nova Mutum. Vocês podem ver nas imagens muito fogo, muita fumaça em uma chácara aqui localizada no bairro Fuller do Cerrado. Para quem mora no local do incêndio, o fogo surpreendeu, mas negativamente. Quando cheguei de frente à praça, o fogo surgiu lá no meio do mato. Aí eu voltei rapidão para ficar de olho. Aí o fogo vinha mais ou menos no meio, o menino do Corpo de Bombeiros chegou, aí falou que ia atacar fogo contra, para não atingir na outra área. E eu estou só ajudando a apagar aqui. Porque se não ajudar, queima tudo, ninguém consegue apagar o fogo. Segundo informações colhidas pelo Corpo de Bombeiros, são duas as hipóteses para que o fogo tenha se iniciado na mata. Possa ser que seja da rede elétrica, porque é próxima à rede elétrica, onde ele citou para a gente. Ou possa ser também que alguém foi lá e ateu o fogo. Aí como vocês podem observar, a chama se espalha rapidamente devido ao clima estar seco. Mas graças a Deus aí que a gente conseguiu já controlar o fogo. E esperamos finalizar ele aqui na mata verde, na beirada do rio. Este vídeo, registrado por um morador, mostra o momento onde as chamas tomavam conta do mato seco. Cheguei do trabalho, né? Cheguei aqui, estava com fogo altíssimo aqui, a minha filha pessoal aqui com medo, né? Mas rapidamente chegou o pessoal aí, já resolveu um pouco do incêndio. E ficou aqui nessa situação da fumaça. Ainda dá para ouvir algum fogo aqui no fundo ainda. O pessoal do bombeiro está aí trabalhando para ver se consegue fazer com as chamas, pare aí, né? Queimadas que estão começando antes do período proibitivo. O período proibitivo mesmo é de dia 15 de julho a 15 de setembro, podendo se estender aí devido a estiagem. Mas todo ano a gente bate na mesma tecla. Queimada é crime, queimada ela traz prejuízo para todo mundo. Como vocês podem observar mesmo aí, a fumaça ela foi toda para a cidade. Aí se tem pessoas que tem problema respiratório, já vai ficar pior ainda. Então, assim, a queimada não vai trazer prejuízo somente para o meio ambiente, mas é para todo ser humano. E todo ano a gente está lá na mesma tecla, pedindo para o pessoal ter a consciência de não atear fogo. Porque isso aí vai trazer prejuízo para toda a sociedade em geral. Prejuízo para o ser humano e também para os animais que acabam sofrendo pelas consequências do homem.